Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ter uma vida de obediência diante de Deus baseado no livro Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot. Mas antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja um inscrito. Deixe um curtir aqui, um like nesse vídeo, caso você goste do conteúdo. Compartilha também com seus amigos que gostam de livros, que gostam de aprender mais sobre vida cristã. E lembra de olhar o box de descrições aqui embaixo, porque todos os links importantes estão aqui. A Elizabeth Elliot é uma autora muitíssimo conhecida aqui no Brasil, mas nós até recentemente tínhamos bem poucas obras dela traduzidas. Mas agora a editora fiel trouxe vários livros dela, inclusive esse aqui, Uma Vida de Obediência. O subtítulo dele diz Sete Disciplinas para a Vida do Cristão. E apesar de conhecer bastante a história da Elizabeth, de já ter tido contato com alguns livros dela, eu só li de fato O Sofrimento Nunca É Em Vão. E depois esse aqui. Eu também cheguei a começar um livro dela bem interessante. Esse aqui chama Devotedly, que foi escrito pela filha dela, na verdade. É um livro sobre a história dela e do Jim Elliot. São as cartas de amor que eles trocavam. É bem interessante. Foi escrito pela Valerie Elliot, que é filha deles dois. Só que eu ainda não terminei esse livro. Ele já tem em português. Saiu pela editora fiel também. Chama Com Devoção. Mas agora, olhando especificamente para a ideia desse livro aqui. Nessa obra, a Elizabeth Elliot nos diz que todo cristão é chamado a viver, a ter uma vida de obediência diante de Deus. E a ideia dela é que essa vida de obediência passa por uma vida de disciplina. A obediência está muito ligada, está intimamente ligada à disciplina. E tendo isso em vista, ela traz aqui sete disciplinas que ela considera importantes para a vida do cristão. Para que o crente desenvolva essa vida de obediência. É interessante que nós, como evangélicos, nós sabemos que a salvação é pela graça. Mas muitas vezes, quando a gente olha, quando a gente pensa em obedecer a Deus, a gente pensa em uma coisa muito abstrata. Quando a gente pensa em fazer a vontade de Deus, parece algo muito abstrato. A gente não sabe muito bem o que é fazer a vontade de Deus, o que é obedecer a Deus. E quando nós pensamos em obediência, em termos de disciplina, eu vou disciplinar a minha vida. Isso é algo muito mais prático, mas parece muito sistemático, quase como uma penitência. Então, eu preciso disciplinar o meu sono. Eu preciso descansar. Eu preciso ficar menos tempo nas redes sociais. Eu preciso ter disciplina? Parece que eu estou querendo usar algum tipo de penitência para alcançar algum tipo de favor. Mas não. Se nós vamos correr essa carreira da obediência, nós precisamos nos disciplinar. Como eu disse, a obediência, fazer a vontade de Deus, não é algo abstrato. Nós temos princípios claros que são revelados na palavra. E nós vivemos essa vida de obediência dia a dia, em cada pequena ação. Um passo de obediência de cada vez. E é isso que nós vamos ver nesse livro aqui. Mas antes de abordar essas sete disciplinas, que eu vou já dizer aqui para vocês quais são, ela passa uma parte do livro, o início do livro, é uma espécie de introdução mais longa, em que ela fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu achei muito interessante ela começar com esse tema, porque, como eu disse, quando a gente fala de ações que a gente pode tomar para sermos obedientes, às vezes a gente pensa que a gente está sendo muito católico, né? Ah, eu estou aqui sistematizando a minha vida de obediência, eu estou aqui dizendo que todos os dias eu vou acordar às seis da manhã para ler e orar, mas a salvação não é pela graça. Será que eu estou querendo comprar o favor de Deus através da minha obediência? Então ela faz aí esse arrasoado teológico falando da soberania de Deus e da responsabilidade humana, dizendo que nós não vamos entender completamente essas duas realidades, mas são duas verdades apresentadas na Escritura e, por isso, nós abraçamos as duas. Então, enquanto a gente crê que nós fomos salvos unicamente pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nós também acreditamos que nós devemos ser responsáveis, que nós devemos desenvolver a nossa salvação, né? Como Paulo diz, desenvolver a salvação com temor e tremor, né? Então nós precisamos entender que a salvação já foi conquistada para nós, né? Por Cristo e, por isso, como uma consequência disso, nós vivemos uma vida de obediência. Então, isso aqui já resolve muito do que ela vai falar depois, porque quando ela começa a falar das disciplinas, talvez você pense, ah, mas a salvação é pela graça, ah, ela está sendo muito legalista quando ela faz isso. Ela já, né, se previne aí das críticas fazendo aí essa introdução, abordando esses temas. E aí, então, ela passa as sete disciplinas, né? Então ela começa com a disciplina do corpo, aí nós temos a disciplina da mente, a disciplina da posição, a disciplina do tempo, a disciplina das posses, a disciplina do trabalho e a disciplina dos sentimentos. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto da escrita dela, porque eu só conhecia uma obra, e que ela fosse, assim, tão certeira, sabe? Eu li muitas coisas aqui que eu achei muito diferentes de tudo que eu já tinha lido, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dessas disciplinas. Eu não vou abordar todas, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, mas eu vou falar aqui com vocês, conversar com vocês, sobre as que eu achei mais interessantes, aquelas que me tocaram mais. Antes de começar, eu queria fazer só mais uma observação que ela faz aqui. Hoje em dia, com essa cultura da autoajuda, do desenvolvimento pessoal, muito se fala em disciplina, né? Então tem muitas pessoas que dizem, ah, você precisa desenvolver bons hábitos, você precisa acordar cedo, você precisa tomar um banho gelado, você precisa, né, dormir cedo, não comer açúcar. Então nós temos aí várias modas de disciplina, e algumas delas são excelentes, são muito boas, eu tento praticar isso na minha vida. Mas ela diz que para o cristão, a disciplina não é só, ah, eu vou ter uma vida aqui mais regrada. Ela diz aqui na página 29 do livro, que disciplina cristã significa colocar-se debaixo de ordens. Não há um mero negócio de autoaperfeiçoamento, né? Ela diz que o discípulo não está por conta própria, deixado sozinho para buscar a autoatualização. Então isso é muito interessante, porque os nossos esforços, né, por sermos disciplinados, é sempre porque nós cremos que nós estamos debaixo das ordens de Cristo, que os mandamentos de Deus não são penosos, que os mandamentos de Deus são bons, são alegria para nós, né? Então nós não buscamos uma vida de disciplina para dizer que, olha, eu quero me desenvolver pessoalmente, eu sou uma pessoa que acorda cedo, malha, toma café sem açúcar, né, dorme oito horas por dia, estuda, lê. Não, eu quero fazer tudo isso, qualquer coisa que eu for fazer, né, desde a menor ação até a maior delas, eu quero fazer para agradar ao meu Deus, para obedecer ao meu Deus. E aí a primeira disciplina que ela aborda no livro é a disciplina do corpo. Eu achei muito interessante porque aqui nós temos sete disciplinas, e ela começou com a do corpo, né, dentre essas disciplinas que ela achou mais importantes, assim, para a vida do cristão, ela começa com o corpo. E é interessante porque eu acredito, eu ainda vejo, tanto nos outros como em mim mesma, essa insistência de querer separar a nossa vida material da nossa vida espiritual. Mas a nossa espiritualidade, o cristianismo, é uma religião vivida no corpo, o próprio Deus veio em carne, não porque a carne, e a carne não é ruim, o homem caiu, né, pecou, a criação foi corrompida, mas nós, né, ainda somos imagem e semelhança de Deus, né, e o nosso corpo ainda é bom. Lá em Gênesis, quando a gente vê Deus criando todas as coisas, ele diz que a sua criação é boa, e ele diz que este corpo material, né, a criatura que também é matéria, era muito boa. E muitas vezes nós achamos, né, nós caímos nesse dualismo, nesse erro do dualismo, de dizer que nossa parte espiritual, material, é boa, né, a nossa parte espiritual, na verdade, e imaterial, é boa, né, que as coisas espirituais e imateriais são mais elevadas, mas a nossa espiritualidade é vivida neste corpo, neste corpo que precisa de descanso, neste corpo que precisa ser nutrido, que precisa de exercícios, então, se nós vivemos a nossa fé no corpo, se a palavra de Deus nos manda honrar a Deus com o nosso corpo, se a palavra de Deus lá em Romanos 12 nos manda oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, nós precisamos cuidar deste corpo. A Elizabeth Elliot diz assim, lá na página 57, não podemos entregar nosso coração a Deus e guardar nosso corpo para nós mesmos. Ela também diz que a disciplina para um cristão começa com o corpo, nós temos apenas um, é esse corpo que é o principal material que nos é dado para sacrifício, né, então, nós precisamos resgatar essa linguagem bíblica de que o corpo é bom, e pensando nisso, nós precisamos cuidar deste corpo. E aqui nós podemos pensar em coisas muito práticas, de novo, a obediência, fazer a vontade de Deus não é algo abstrato, nós vivemos isso no dia a dia, então, nós vivemos isso dormindo bem, né, procurando dormir bem, muitas vezes as pessoas romantizam o não dormir, né, ah, eu durmo quatro horas por noite, eu digo isso porque eu já tive desses momentos de romantizar o não ter tempo, o não dormir, né, então, alimentação, cuidar da alimentação, gente, não é coisa papinho de quem quer ser fitness, né, apenas, é adoração, cuidar da alimentação é adoração. Então, fazer exercícios, eu sei que isso é difícil, eu luto contra essa questão de incluir os exercícios na minha vida, mas eu sei que fazendo isso, eu não estou buscando só alguma coisa estética, eu não estou só buscando melhorar a minha saúde, eu estou glorificando a Deus com o meu corpo. Uma outra disciplina que a Elizabeth Elliot cita é a da mente, ela diz que nós precisamos ter uma mente disciplinada, clara, muito bem ordenada, e é interessante que a Elizabeth Elliot nem viveu aqui plenamente, né, se eu não me engano, ela faleceu em 2015, mas ela começou a ver aí esse boom das redes sociais, internet, tudo isso, e hoje em dia, gente, todo mundo tem seu smartphonezinho, aqui no YouTube, a gente tem uma série só falando sobre gerenciamento de tempo, em que a gente fala sobre essa questão do foco, da disciplina, e tudo isso, segundo ela, são disciplinas da mente, são maneiras de ter a nossa mente ordenada, nós precisamos ter a mente sã, a mente clara, e para isso, ela diz que nós precisamos ter muito foco. Num dos vídeos da série redimindo o seu tempo, eu digo que foco é um dos bens, uma das habilidades mais caras hoje em dia, porque tudo compete pela nossa atenção. Se nós estamos constantemente distraídos, logo, quem tem foco está na frente, e para viver a vida cristã, para correr a carreira cristã de maneira consciente, com clareza de mente, nós precisamos ter foco, exercitar a meditação, e aqui a Elizabeth Elliot faz uma distinção, nós não meditamos como os orientais, por exemplo, esvaziando a mente, nós meditamos enchendo a nossa mente, enchendo o nosso espírito da palavra de Deus, nós meditamos na lei do Senhor, e isso traz uma disciplina da mente, traz uma clareza de mente. E a terceira disciplina que eu gostaria de abordar aqui com vocês, é a disciplina do tempo. Como eu disse, nós temos uma série inteira aqui no canal, que ainda não terminou, eu vou deixar aqui nos cards, essa série é sobre gerenciamento de tempo, lá você vai ver várias questões relacionadas a isso. Mas é interessante, como a Elizabeth Elliot coloca aqui, ela diz que não ter tempo, sair dizendo, ah, eu não tenho tempo para isso, é uma das mentiras que nós mais contamos hoje em dia. Pensa nisso, isso é uma verdade muito séria, né? E ela diz que essa mentira esconde algo, e o que essa mentira esconde é, eu não quero. Então, ah, eu não tenho tempo para, eu tenho muitas dúvidas teológicas, eu preciso crescer espiritualmente, preciso avançar na minha fé, no conhecimento de Deus, mas eu não tenho tempo para conhecer a Deus. Será mesmo? Será que esse eu não tenho tempo esconde um eu não quero? Quando você diz, ah, eu não tenho tempo para ter comunhão com os meus irmãos, você não tem tempo mesmo? Ou você não está priorizando isso? E aí, um dos ensinamentos mais preciosos que eu encontrei nesse livro foi, haverá tempo, tenha certeza absoluta, para tudo o que Deus quer que façamos. Então, você pode aí dizer que você não tem tempo, mas tudo aquilo que Deus quer que você faça, ele vai prover os meios para que você faça. Então, você tem tempo para fazer a vontade de Deus na sua vida. Eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam se comparando. Ah, eu queria ler tanto quanto tu lê, eu queria ter tempo para participar das atividades da igreja o tanto que tu participa. Mas, será que você foi chamado para isso? Né? Eu penso muito, geralmente, quando eu posto, assim, algum livro, aparece alguma mãe, né, de recém-nascido, dizendo assim, ah, mas eu não tenho tempo para ler porque eu tenho uma criança recém-nascida. Você tem tempo para cumprir a vontade de Deus na sua vida. E aquilo que ele te deu nesse momento foi um bebê pequeno, né, um bebê totalmente dependente de você. Então, fazer a vontade de Deus é isso. Você tem tempo para isso, né, e as outras coisas você vai arranjando depois porque, nesse momento, a vontade de Deus para você é essa. Então, Deus sempre vai te prover de tempo para fazer aquilo que ele colocou na sua mão. Isso é muito interessante, me chamou muita atenção pensar nisso, sabe, em como fazer a vontade de Deus é algo também particular, né, então eu preciso fazer aquilo que Deus me deu para fazer hoje. Não aquilo que Deus chamou o fulaninho para fazer, aquilo que Deus me chamou a fazer. E isso sim, eu tenho tempo. Nesse capítulo sobre a disciplina do tempo, ela fala também sobre escolher as suas batalhas, sobre saber dizer não, isso é muito importante. Nós temos um capítulo da nossa série Redimindo o Seu Tempo só sobre essa questão do não, sobre saber dizer não, para poder dizer sim, para o que realmente importa, para as suas prioridades, e é interessante que ela usa o mesmo exemplo, né, ela fala dos exemplos de Jesus, dizendo, assim como Jordan Reynor no livro Redimindo o Seu Tempo, deixa eu pegar ele aqui, para quem não conhece o livro, esse é o livro que eu estou fazendo uma série aqui no YouTube, depois você confere aí, nós temos cinco episódios já dessa série, e no livro a Elizabeth Elliot fala que Jesus não fez tudo que ele poderia fazer, né, então ela cita o exemplo, né, de que de repente Jesus estava ali curando, estava ali no meio da multidão curando, e ele foi embora, e chegou um enfermo depois que Jesus já tinha ido embora, então de repente ele poderia ter sido curado por Jesus, mas muitas vezes Jesus se retirou, né, a multidão estava ali, Jesus, Jesus, e Jesus se retirou para estar a sós com o Pai, para ter momentos de solitude, para ter momentos de oração, então Jesus não fez tudo que ele poderia, ele fez tudo que foi dado pelo Pai, para que ele honrasse o Pai, então toda a obra que o Pai confiou, deu a Jesus, o Deus Filho, ele cumpriu, então assim também é conosco, o que Deus requer de nós, é que nós cumpramos aquilo, né, a vontade dele para nós, aquilo que ele nos deu, então você pode pensar, eu poderia estar na igreja de domingo a domingo, todos os dias fazendo alguma coisa na igreja, mas será que foi isso que Deus deu para que você fizesse? É uma coisa que você poderia fazer, mas será que é o que você realmente deve fazer? Ou você também deve cuidar da sua casa, da sua família, ter momentos ali com o seu cônjuge, com o pessoal da sua família, então tudo, para tudo há um tempo determinado, né, a gente vê lá em Eclesiastes, então nós temos que ter sabedoria para usar bem o tempo que Deus nos deu, para fazer aquilo que Deus nos confiou, e para isso a gente precisa, né, saber dizer não, a gente precisa entender que nós somos limitados, que nem o próprio Deus, né, quando esteve aqui na Terra, fez tudo que ele poderia ter feito, ele fez aquilo que ele deveria, ele fez aquilo que o Pai lhe deu, como já estou aqui repetindo, né, já estou repetitiva falando nisso, mas entender isso é muito importante para que a gente gerencie melhor, para que nós sejamos disciplinados com o nosso tempo. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, ou se leram algum outro livro da Elizabeth Elliot, como eu disse, esse é só o segundo livro que eu leio dela, e eu gostei tanto da escrita dela que eu quero já ler mais coisas, me conta aqui nos comentários quais foram os livros dela que você leu, e já me diz por que você gostou, quem sabe aí não vai ser o meu próximo livro dela da minha lista. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar um like se você tiver gostado, e também, gente, de comprar usando o meu link da Amazon, ele está aqui embaixo, usando, né, comprando qualquer coisa nesse link, por esse link, você não paga nada mais por isso, e você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você!